Chega em casa, todo dia tão cansado, com o rosto preocupado, sem palavras tão calado, Vai direto para o quarto, e nem percebe, que alguém em seu caminho, segurando um livrinho, tinha algo pra mostrar, Era um desenho, de um pai e seu filho, caminhando de mãos dadas, lado a lado, na estrada, E um coração, colorido de vermelho, que em seus olhos refletia, sua imagem, como um espelho, Por que você, não beijou seu filho hoje, não parou pra conversar, dar as mãos, se abraçar, O tempo passa, e não volta nunca mais, o seu filho está chorando, com saudades do seu pai, Por que você, não beijou seu filho hoje, não parou pra conversar, dar as mãos, se abraçar, O tempo passa, e não volta nunca mais, o seu filho está chorando, com saudades do seu pai, Menino sozinho, adolescente, revoltado, de viciado, logo passa a traficar, E o pai reclama, que vivia a trabalhar, pra nada deixar voltar, E o desenho, que hoje tem para mostrar, é o seu retrato, pendurado, com uma palavra, procurado, E eu me pergunto, se um pouco de amor, não teria evitado, tanta mágoa, tanta dor, Por que você, não beijou seu filho hoje, não parou pra conversar, Dá as mãos, se abraçar, o tempo passa, e não volta nunca mais, o seu filho está chorando, com saudades do seu pai, Por que você?